No consultório, quando eu digo tratamento para os pacientes, uma das principais dúvidas que surgem logo de cara é doutora, mas esse remédio vai afetar meu desejo sexual? Quem nunca conheceu alguém que usou uma medicação e reclamou que ficou sem apetite sexual, que ficou brocha ou sem tesão? Mas afinal, esse dilema, ele acontece para todas as pessoas? O antidepressivo causa tudo isso mesmo que se fala? E quais são os antidepressivos mais seguros? Pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica-psiquiatra. Estou de volta com mais um vídeo para vocês. Para a gente falar um pouquinho sobre desejo sexual e antidepressivos, primeiramente, a gente tem que lembrar que uma pessoa com depressão ou muito ansiosa ou com estresse crônico, ela pode não ter desejo sexual nenhum. Então, a gente precisa entender se esse desejo sexual da pessoa caiu depois que se iniciou a medicação, e aí sim nós vamos falar que é um efeito colateral da medicação, ou se ele já estava baixo, e a gente vai entender que isso era por conta do transtorno. E aí, nesse caso, ele só vai melhorar quando o transtorno for tratado, quando os sintomas forem remitindo com o uso da medicação. Mas sim, o antidepressivo, a depender da classe utilizada, ele pode ocasionar uma queda na libido, no desejo sexual, que a libido significa isso, em determinadas pessoas. E antes de falar dos antidepressivos que menos interferem na libido, no desejo sexual, se você não conheceu o canal, não deixa de se inscrever. Você vai ter acesso a uma infinidade de vídeos que fizemos sobre antidepressivos, sobre medicamentos, sobre neurologia e sobre psiquiatria. E para isso, a gente precisa entender primeiro que tem várias classes de antidepressivos, e cada classe de antidepressivo vai agir de uma maneira. Por isso que os efeitos colaterais vão variar de acordo com cada classe. Então, assim como também com a tolerância de cada pessoa. Às vezes, para uma pessoa fala, nossa, para mim eu não senti nada, nossa, para mim eu fiquei super mal, eu super tive sintoma ali. Então, cada pessoa vai responder de uma forma. E aí, quando a gente fala de disfunção sexual pelo antidepressivo, a gente tem que entender que a gente pode ter dificuldade de ereção, retardo na ejaculação, dificuldade de atingir o orgasmo, diminuição de lubrificação nas mulheres, e o mais comum que é a diminuição da libido, né? Que é, quando a gente fala de diminuição da libido, pode ser, ou ela desaparecer por completo, ou a pessoa fica mais lentificada, ou ela precisa de mais insistência ali para poder aparecer. Então, assim, os antidepressivos, eles regulam a transmissão da serotonina, né? Então, é um dos neurotransmissores ali pela sensação de bem-estar do nosso cérebro. Só que, a partir do momento que eles aumentam o nível de serotonina no cérebro, eles diminuem a capacidade de ativação de outros dois neurotransmissores. Então, tem um downgrade ali da dopamina e da norepinefrina, que são as substâncias que estão relacionadas a prazer, excitação, motivação, e assim, muitas vezes, vai acabar diminuindo o desejo sexual. E não só isso. Se a gente for olhar para a serotonina, nós temos sete famílias de receptores de serotonina. E quando o remédio antidepressivo vai lá atuar na serotonina, o problema é que ele vai se ligar no receptor 5HT1A, que é o que vai causar a melhora do humor. Mas, ele acaba se ligando também em outros receptores, como o 5HT2A. E aí, ali, ligando nesse receptor, ele pode diminuir a libido ou retardar o orgasmo. Mas tá, Maria Fernanda, e aí? Uma vez que aconteceu isso, o que eu faço? Vou ter que parar de tratar o remédio? Vou ter que fazer aquela máxima? Fico infeliz, mas transando? Ou fico feliz, mas brocha? O que eu faço com isso? Primeira coisa, gente, não se desespere. Muitas vezes, o desejo sexual vai voltar assim que o corpo acostuma com a medicação. Então, geralmente, a gente orienta. Vamos esperar pelo menos um, dois meses que o corpo tende a estabilizar. E vamos supor que não estabilizou. Uma coisa é certa, tá? Acabou o tratamento, a hora que eu parei de usar o remédio, o meu desejo sexual volta ao normal. Não vai ser um efeito permanente. Mas vale sempre conversar com o seu médico sobre esse efeito colateral, porque nós temos, sim, medidas possíveis de ser feitas pra reverter. Então, por exemplo, a gente pode usar algumas medicações que ajudam na ereção, como o Viagra, por exemplo. Ou então a gente pode adicionar um outro antidepressivo que vai aumentar a serotonina, mas ele vai bloquear aquele receptor 5HT2A que dá diminuição na libido. Ou então a gente adiciona um outro antidepressivo que aumente a produção de dopamina. Uma outra coisa que pode acontecer também é a gente substituir. Ai, tentei acrescentar algum remédio, esperei lá os meses, nada funcionou. Bom, nada funcionou, a gente pode trocar o uso aí do antidepressivo. E quais são os antidepressivos mais seguros pra nossa parte assexual? Nós temos a bupropiona, a mirtazapina, a vortioxetina, a agomelatina e a trazodona. Esses antidepressivos, eu tenho até um vídeo aqui com o Saulo falando dos remédios mais seguros pra libido e a gente aprofunda um pouco mais nisso, se você não viu, vale a pena assistir. Esses são mais seguros e não vão interferir na parte sexual. E também, olha só que interessante, a gente já tem estudos mostrando que a atividade física regular, que seja assim, meia hora por pelo menos três vezes na semana, ajudou a melhorar o desejo sexual nas mulheres que estavam em uso de antidepressivo. Ah, e uma dica que fica aqui, pra quem tem mais dificuldade em atingir o orgasmo ou então fica com muito retardo na ejaculação pelo antidepressivo. Pra essas pessoas, uma das coisas que a gente pode fazer, o que a gente fala, é invista muito nas preliminares. Não adianta você já querer chegar aí direto ali pra relação sexual, que a chance de você não conseguir atingir o orgasmo ou retardar e demorar muito é maior. Então a gente fala assim, aproveita bastante, brinca bastante com as preliminares, abusa ali do sexo oral, faz o toque, porque isso acaba ajudando pra que você tenha uma facilidade maior pra atingir aí o orgasmo. Tá bom? Pessoal, se você esteve com algum antidepressivo, coloca aqui o que você fez que te ajudou, porque vai ser uma dica de ouro aí pra quem tá sofrendo com isso. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho